Ademar, o que é que te fez? Agora você quer arranjar clube no Brasil, você pensa em ir para outros países da Europa? O que é que está na tua cabeça para os próximos anos profissionais? Olha, meu pensamento está voltado ao Brasil, pela minha cultura, meu país, e principalmente aqui em Recife. Minhas raízes estão aqui, então se por um acaso houver alguma proposta daqui em Pernambuco, vou ficar muito feliz e contente, porque teve o nascimento da minha filha agora há pouco, ela está com 17 dias. Também essa questão de adaptação para ela, eu estar próximo, perto da minha família, eu vi qual é a dificuldade muito grande de estar longe, porque muitas das vezes as pessoas pensam, eu nunca pensei isso, mas muitas pessoas pensam que dinheiro é tudo, mas não é. Você estar perto da sua família, perto dos seus amigos, perto das pessoas que você ama e tem o carinho, é muito gratificante, é valioso demais. Então o meu pensamento está voltado para o Brasil. Caso, juntamente com o Nivaldo, a gente tiver propostas aqui em Recife, ótimo, se não, a gente vê dentro do Brasil. Mas, antes de vir, eu já tive proposta lá para a Polônia, para a própria Bulgária, outros dois clubes que querem, o próprio Tcherno Mori, na qual eu fui para lá a primeira vez, queria me fazer proposta, disse, não, meu pensamento está voltado ao Brasil, meu pensamento é jogar aqui no Brasil. Sim. Alema, qual o balanço que você faz das passagens que você teve? Primeiro pelo esporte, onde você começou, e pelo náutico? Ah, o esporte é onde eu tenho um carinho imenso, muito grande, por ter aberto, escancarou as portas do futebol brasileiro e mundial, onde me deu a oportunidade para me iniciar, foi onde me deu apoio nos momentos difíceis, onde eu consegui títulos, tive uma desenvoltura muito boa, e logo em seguida foi quando eu saí, por conta que, por ouvir conselhos de outras pessoas, que o esporte, no momento, em 2005, no início de 2005, eles estavam pretendendo me emprestar, assim como fizeram com outros jogadores, me emprestar porque eu não estava no plano do treinador atual, que é o Zé Teodoro, que está no Santa Cruz. Aí, eu ouvi outras pessoas, com outros interesses, que não convém mencionar, que é coisas passadas, e eu fui de ouvido e falei com o pessoal da diretoria que preferiria sair. Foi onde eu acredito que foi um dos meus maiores erros na carreira, eu acredito que foi nisso, ter saído, e não era o momento, porque eu vinha desempenhando o futebol, estava crescendo ainda, e foi quando eu saí, num momento que não era para mim ter saído. Mas, por dar ouvido a terceiros, o único prejudicado fui eu. E no Náutico, o seu passagem foi mais breve? Você recorda de muita coisa? Recordo, recordo, e também recordo com muito carinho, e não recordo com tristeza, porque a gente sabe aquele episódio da Batalha dos Aflitos, onde não tem um trauma nenhum, o importante é que, nos jogos, nos treinos, eu mostrei que eu honrei a camisa do Náutico, houve essa situação do pênalti, mas aí é uma outra história, que eu aprendi muito com isso, que cada um tem sua responsabilidade, ninguém pode tomar responsabilidade dos outros, porque foi um momento onde quem estava lá, e principalmente os sócios, viram que os que estavam para bater o pênalti, não foram. E no momento pelo qual houve a penalidade, eu peguei a bola e dei a bola ao Danilo Cruz, que, no momento, era ele para bater, peguei e dei a bola, ele fez uma embaixada, chutou e foi para o meio do campo. Aí eu perguntei, Danilo, quem é que vai bater? Não é você, não? E nesse exato momento, eu olhei para o banco, aí estava o Roberto Cavallo conversando com Romualdo, Betinho, Miltinho e Paulo Matos. E foi quando eu fui em direção ao banco de reserva. E o outro batedor era o Romualdo. E nesse momento, quando eu fui chegando, eles saíram. Aí foi quando eu falei com o Romualdo, é você, Romualdo, que vai bater? Ele não me respondeu nada, e saiu. Aí eu falei, professor, com o Roberto Cavallo, professor, quem é que vai bater? Aí ele fez, o gesto assim. Aí ele fez. Então, eu vou bater. Aí ele fez. Vá. Ele autorizou. Quer dizer, eu assumi uma coisa que não era para mim ter assumido. Mas, por falta de experiência, por entusiasmo, pelo momento ali de querer logo que acabasse, porque a gente passou 25 minutos com a partida parada, então, faltou maturidade da minha parte. Para mim pensar no momento, espera aí, por que eles não foram? Se eles eram os batedores. Porque, no momento, o Bruno Carvalho tinha saído, que tinha batido a primeira penalidade no primeiro tempo, tinha perdido. O Roberto Cavallo tinha pedido para que o Davi batesse, falou com o Batata, Batata foi e falou para o Bruno Carvalho. Bruno, o Davi, o Roberto quer que o Davi bata. Aí ele fez, não, quem vai bater sou eu, porque eu sou a primeira opção. Aí, novamente, o Roberto Carvalho chamou o Danilo Cruz e mandou a segunda ordem. Aí falou para o Bruno. Aí o Bruno Carvalho disse, nem Deus tira essa bola do meu braço para mim bater. Aí foi quando ele bateu, bateu na trave, passou por trás do galato e saiu. Ele ficou muito abatido. E, mesmo assim, a gente continuou a jogar. Não, vamos, cabeça erguida, tal, tal. E, no segundo tempo, quando eu fiz o cruzamento, que pegou no Patrício, eu acredito que, no momento, ali, o braço dele estava perto. E, se a gente for observar as imagens, não foi pênalti, mas ele deu. Tinha os dois batedores, que eram o Danilo Cruz e o Romualdo. Aí muitos falam assim, por que o Kuk não foi? Meses anteriores, o Kuk tinha perdido dois a três penalidades, e ele perdeu aquela confiança. Então, ele tinha declarado que não bateria mais. E isso todo mundo estava sabendo. Só que, depois da gente conversando entre si, a gente chegou a um pensamento. Dizemos, poxa, mas ele é o cara, ele é o ídolo. Se ele vai e perde, não ia repercutir tanto pela história, por tudo que ele fez. Só que foi uma opção que ele teve. Entendeu? E muitos falam, não, era para ele ter ido e tal, mas ele optou por isso. E ele já tinha declarado que não bateria mais. E tinha os outros dois batedores que estavam prontos e preparados para isso. E aí E aí E aí